Rondônia recebeu nesta quinta-feira a terceira remessa de oxigênio líquido em isotanque. São mais de 5.400 metros cúbicos de gás. Apesar dos hospitais estaduais terem reforço de oxigênio, os municípios enfrentam dificuldade para manter o abastecimento, já que a empresa que fornece o gás notificou 31 municípios que não teria condições de entregar o oxigênio necessário. O Estado recebeu a primeira remessa na última sexta-feira. A segunda chegou no começo da semana. Cada uma delas com a capacidade do isotanque de 5.400 metros cúbicos de oxigênio medicinal. Além deles, duas remessas de cilindros de oxigênio, cada uma com 180 cilindros, totalizando 360, também foram entregues. A entrega aos municípios tem sido feita em duas frentes de distribuição, sendo uma feita pela empresa contratada pelo consórcio de 32 municípios e para os outros 20 municípios por meio do governo de Rondônia em operação do Corpo de Bombeiros Militar, coordenada pela CESAL.